Olha, em Lisboa o movimento no comércio deve crescer nesses dias de evento em que a capital portuguesa será rejuvenescida com a presença de adolescentes e jovens do mundo todo. E para cuidar e proteger os visitantes, autoridades locais afirmam que esta é a maior operação de segurança já realizada em Lisboa para receber os peregrinos e o Papa Francisco. Há quem esteja como o Sr. Manuel, sem esperança nos lucros em seu comércio. Neste momento a clientela está fraca, porque a maior parte deles já tem tudo destinado, tem almoço, jantar, pequeno almoço e não tenho muitas expectativas para isso. Mas um estudo da PwC Portugal, com o apoio técnico do Instituto Superior de Economia e Gestão, analisou o impacto da realização da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 na economia nacional. Os resultados do estudo apontam para um impacto global estimado entre 411 e 564 milhões de euros. No estudo foram considerados gastos de alojamento, alimentação, comércio, entre outros. Mudando de assunto, vamos mostrar agora uma coletiva de imprensa realizada aqui no centro de mídia que falou sobre a segurança pública durante a JMJ. O secretário-geral da Segurança, Paulo Vizio Pinheiro, afirmou que está sendo realizada a maior operação de segurança para receber os peregrinos e o Papa Francisco. Esta operação de segurança tem envolvido, desde há muito tempo já, o empenhamento das 33 entidades que compõem o sistema de segurança interno e parceiros nas vertentes de segurança e proteção. E pediu a colaboração de todos. Apelo, de qualquer forma, a todos que continuem a colaborar com as forças de segurança que estarão no terreno, seguindo as suas instruções e indicações, de forma a garantir que a jornada decorra, como eu disse, máxima segurança, com mínimo de impacto.